Música Conversas e conversas, meu boa tarde pra você. Eu tava conversando aqui com a Isa, conversas, conversas, fofoca na conversas. Bom, gente, meu boa tarde especial pra você, programa Gombás, chegando aí na sua casa, com muita checa, com muita energia, eu no meu colgar aqui, saudando as minhas entidades. Salve ele, meu Ogum, salve ele, meu Santo Antônio, salve ele, meu Pai Bará, salve ele, meu Preto Velho, salve ele, a minha Nossa Senhora. Todos aqui, ó, do ladinho, do meu, ai, é bom ficar aqui do ladinho, muito do ladinho pedindo axé proteção. Muito aqui, até, até, eu boto até o meu Fulgural aqui, ó, que o professor não tá dando exemplo, não tá catucindo aquele programa. Mas a gente pede muito axé, muita paz pra nossas entidades aqui, e pra você que tá em casa também, pra você que nos acompanha. Pra você que gosta do algo mais. Muito axé, muita paz, muito amor, muito ouô, cocio, magué. Tá certo, que nunca nos falta o pão de cada dia. Iniciando o tema nessa tarde de hoje, um beijo especial pra nossa audiência. Dona Lara Maria, Dona Celie, Dona Marta Moreira, que acompanha o programa através do Facebook. E você aí, não foi lá no Facebook, não deu like, não deu um curtir, estamos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no TikTok e também no YouTube. Então, pra você que gosta de conteúdos diferenciados, é nesses canais que você vai ter. Então, liga pra nós, agenda o teu horário, tudo aí também através do Facebook e Instagram. É, sabia que pode agendar teu horário lá no Facebook, lá no Instagram? Sabia disso? Então, acompanha aí nas redes sociais e vai lá, dá um like, um curtir. Tá aí. Então, tá aí, gente. Quero lembrar a todos que o nosso atendimento continua normal. De segunda a sexta, das 10h às 20h. A partir de março, já voltando a sábado. Então, até lá, até lá, por enquanto, a gente tá tranquilo no sábado. Em março, voltamos às nossas atividades. Você pode agendar o teu horário, a sua teleconsulta, consulta de vídeo, que você pode fazer através do seu celular. É muito bacana. É só ligar no 332250 ou falar no QR Code que está no ar aí. Aponta teu celular pro QR Code e acessa o WhatsApp. E eu já vou chamando ela, que está aqui ao meu ladinho, Dona Isa de Oxum, sempre com esse... Tu tá toda douradinha, Isa. Pois então. A Isa tá... Vocês não concordam que a Isa tá toda douradinha? Trouxe um pouco da cor da Bahia pra cá, né? Tô vendo, tô douradinha. E esse é um abadá, esse teu vestido? É uma cafta. É uma cafta. É. Tem as cores de Oxum, tem as cores de Chapanã. Tá certo. Tem um pouquinho de Emanjá também. Tô vendo, tá chique, meu colega. Sabe que lá em Travandaí, sabe que eu passei horrores lá no fevereiro de Emanjá, né? Chiquei em casa com uma dor nas pernas aí também, depois eu fiquei olhando. Cansou. Isso eu bati quatro horas de perna lá e vai pra lá, ia na água, me benzia, me molhava um pouco, voltava e ia de novo, falava com a comunidade, falava com as pessoas que estavam lá, mas perniei lá. Mas eu acho que quem lhe viu, quem pôde entrar em contato direto com o senhor, agradeceu muito por esse momento. Não, sabe que uma senhora chegou e dizia, eu não sabia que existia, só achava que existia só na minha TV. Eu disse, não, mas que é Travandaí também. Que bacana essa maneira que vocês nos veem. Isa, sabe por que eu tô falando Travandaí? Porque muitos telespectadores te mandaram um beijo especial. Ah, muito obrigada. Um abraço especial. Então, por favor, tudo com a dona Isa agora. A todos vocês que enviaram esse carinho, muito obrigada. Esse tempo de algo mais realmente nos gratifica em poder entrar em contato com vocês, chegar nas suas casas, levar uma mensagem de fé e de axé e de retorno, receber esse carinho e essa consideração. Um beijo dourado. Um beijo dourado e a carta do dia, dona Isa. A carta do dia de hoje nos mostra aquele momento em que a gente se dá conta que estamos exaustos, que estamos sem força, que a energia inverteu e que nós estamos precisando de uma força extra. Onde tem isso? No axé dos orixás, aqui no Ilê de Oxundocô. Tudo bem, Isa. E essa simpatia de hoje, Isa? Pois é, trouxemos uma simpatia que é uma dica muito especial para colocar na tua casa ou na tua empresa para defender de energias negativas e proteger o teu ambiente. Tá aí, tá aí a dica da Isa. Isa, vamos dando início ao nosso trabalho, lembrando para você que é agendar o teu horário, fazer uma teleconsulta, é através do nosso telefone, nosso WhatsApp está aí no ar, tá bom? Olá Pedro, gostaria de saber o que está acontecendo com o meu casamento. Te pergunto isso, pois meu marido reclama que anda muito sobrecarregado. A gente não está se acertando lá? Lá. Lá, lá, lá no local de enúpsias, tá? Há muito tempo, seu Pedro, não está tendo mais química nem equilíbrio. Nós dois estamos sem libido, é a libido ou o libido? Libido. É a libido, então tá bom. E eu fico pensando em nosso relacionamento, se ainda tem futuro. Ele tem outra mulher, seu Pedro? Fizeram uma macumba para nós? Porque, seu Pedro, a nossa vida foi sempre um eterno amor e um eterno namoro, um eterno romântico. Meu marido era um amante sensível, apaixonante, e ele tem a mesma minha idade, os dois têm 49 anos. Muito jovens. Não, para menina, que é isso? Deixa eu dar uma olhada aqui, o que fizeram para a Elisa. Ah, já tenho certeza que fizeram alguma coisa para a Elisa. É uma fase de fogo e paixão, né? É uma fase de fogo e paixão essa. Pelo amor de Deus, gente, você nessa idade, que diz que não está mais funcionando, que ai, seu Pedro, ele virou o meu melhor amigo, meu irmão. Olha a minha cara aqui, ó. A cara do meu neto, faz assim. Ui, gente, quer fazer uma coisa diferente? Compra uma máquina de lavar roupa das velhas, quebrada, aquela que sacode. Inventa, inventa. Mas é sério, pelo amor de Deus. Vamos inventar alguma coisa para chamar esse libido, o alibido, o TT. Sabe o que é o TT? Por favor. Não, para essa amiga, só o TT não basta, nem a máquina. Não dá. Não dá, não dá. O feitiço é pouco, minha querida. Tem algum respondendo aqui, ó. E a Ansan, ó. A Ansan me responde virado. É que nem outro jogo curioso, não é? Mas isso aqui não é toda hora que acontece. Aqui é a Ansan. E a Ansan é dona justamente do desejo, da Volumpe, do relacionamento intenso. E ela vem virada e ninguém mais. Todo mundo virou as costinhas. Os orixás, ó. Tiraram para lá. Viraram para cá. Isa, pelo amor de Deus. Isa, confere. Mas tem coisa feita aí. Elisa, agenda um horário urgente. Por exemplo, vocês não vão separar. Isso é macumba, é coisa feita. Eu não entendi. 49 anos de me dizer que o casamento parou, acabou, que o homem era aquilo, que a mulher era aquilo. E hoje, ó. Dois hermanos? Não dá. É. E a gente diz ainda mais. Tome uma atitude rapidamente. Porque esse casamento está fadado a acabar, se continuar nesse caminho. Sabe? Pode falar isso. Tem demanda que atingiu muito especialmente o teu marido. E as coisas tendem a piorar progressivamente. Será macumba ou macumba? Pois será uma diga de amor. Será macumba ou macumba? Pois será uma diga de desamor. Uma diga de desamor. Os seus de amor estavam bem. Até que está faltando aí. Vamos chamando o WhatsApp para você que participa do nosso programa através do WhatsApp. Roda ele. Oi, boa tarde. Eu me chamo Eliane. Sou de Canoas. Gostaria de saber, Pai Pedro, que eu estou querendo abrir uma barbearia. Gostaria de saber se vai dar certo ou não. O ano do meu nascimento é 16 de 3 de 73. Olha, mulher. Esse dia eu estava comentando sobre isso, não é? Mulher abrindo barbearia. Não é homem abrindo barbearia. É uma mulher. As mulheres, gente, tem um toque diferenciado. Ah, mas o cabeleireiro lá, o barbeiro, corta muito bem. Eu sei disso. Mas eu vi uns vídeos na internet com as mulheres fazendo a barba. E aquela fila de barbado lá. Todo mundo querendo cortar o cabelo. Todo mundo querendo cortar o cabelo. Vamos dar uma olhadinha aqui. Isso é a barbearia. Seria em Canoas. Legal. Gostei. Já era para estar aberto. Já era para estar aberto. Faz, muda, pula, inventa. Gente, é o diferencial. Porque muitas vezes o que eu noto? Um comerciante vai abrir uma barbearia. Aí vão abrir uma barbearia. Convencional. Vou abrir um salão de beleza. Convencional. Ontem eu estava falando com uma colega minha. Eu gosto de ver muito vídeo, tá, gente? Vídeo do Japão, da China, da Tailândia. E eu estava vendo assim. E eu disse, o que essas coisas não tem aqui no Brasil? Porque o Brasil é muito tradicionalzinho. Ele não sabe fazer o diferenciado. Eu digo assim, a gente tem spa para mulher, não é? Tu tem spa para homem? Não. Raro. Raro. O spa onde o cara... E no Japão eu achei interessante várias cadeiras de barbeiro. Mas começava onde o tratamento do homem? Pelo pé, Isa. E o homem não cuida dos pés, gente. É um horror. É poucos homens que são vaidosos. O homem vai lá. A mulher fez uma limpeza de pele facial. Limpou os pezinhos da criança. Daqui a pouco pesou as orelhas da criança lá. E de quebra, ainda depois, uma massagem com roupa. Ninguém estava pelado lá. Porque eram várias cadeirinhas, tá? Empurrava, fazia alongamento para lá. Essas coisas aqui no Brasil não tem, gente. Não tem. Então eu acho que falta muita coisa. Um spa masculino. Que o homem vai para lá, vai fazer barba, bigode, cabelo, massagem, a unha do pé e da mão. Gente, use a criatividade. Minha amiga que abriu uma barbearia diferenciada em Canoas. Faça isso. Está perdendo dinheiro. Faça o diferente e seja feliz. E tenha muito êxito. Ah, um bom patoar. Porque o olho grande vai vir com tudo, minha amiga. Isso é verdade. Ninguém faz. Todo mundo faz a copinha exata do outro. É preciso ser empreendedor, né? Ah, e daí a nossa amiga tem tudo certo para dar isso. Mas a empresa não é em Canoas. Funciona? Mas claro, gente. Funciona e tem bolso para tudo. Tem cliente para todo tipo de serviço, tá? Agora, use a criatividade e depois me conte a diferença, tá bom? Vamos rodando do WhatsApp, que eu estou gostando do WhatsApp hoje. Boa tarde. Eu estou com dúvida quanto à minha vida profissional. Se eu vendo a minha empresa, se eu vou embora da minha cidade ou se eu devo seguir adiante. Estou com muita dúvida. Minha data de nascimento é 14 de 4 e do 7 e 2. Ô, linda. Ô, linda. Ô, linda, vem pertinho de mim aqui, ô, linda, tá? Vem, ô, linda. A ô, linda vai vir bem pertinho de mim. Vou conversar com a ô, linda, olhando no fundo dos olhos dela, tá? Ô, linda, vou pôr o meu óculos aqui e o câmera vem bem pertinho de mim. Tu está indecisa, ô, linda. É em tudo na tua vida. Tu tem uma empresa, não sabe se fecha, se abre, se muda de lugar ou se vai para lá ou se vem para cá. Tu viu o tamanho do aspecto perdido que tu está na tua vida? Gente, quando uma pessoa... Tu viu que eu não joguei para ela ainda, né, Isa? Não joguei. Porque, de fato, tu está extremamente perdida. Tu é uma pessoa que precisa de orientação. Tu precisa de uma consulta específica para ti, para mudar isso. Eu só vou olhar algo aqui, ô, linda, para dizer aqui para ti o que os músicos dizem. Ô, linda, pertinho de novo. Tu tem um potencial incrível. Muda isso. Agora, a mudança que tem que acontecer é contigo. Tu não está bem... Tu não vai ficar bem em Porto Alegre, nem em Florianópolis, nem em Caxias, lugar nenhum. Porque tu tem que te acertar aí, tu tem que te estruturar aí. Mas quem é que tem que estruturar? Ah, ô, linda, em primeiro momento. Ô, linda, liga para nós, agenda horário, que eu vou estar te esperando. Tem dificuldade em Porto Alegre? Faça uma teleconsulta. Porque, Isa de Oxum, e para você que está em casa, não adianta a gente buscar, desculpa, eu não me adapto aqui, eu vou para lá. Eu não me adapto lá, eu volto para cá, eu vou para lá. O grande problema das pessoas, não, são locais. Eu sei que mudar horas é fundamental. Mas olha para ti primeiro. Por isso que a gente sempre recomenda o EBO, é um trabalho de projeção, de crescimento, que vai te auxiliar, tu na tua caminhada o ano inteiro. Porque o que falta para o linda e para tantas outras pessoas, é uma presença energética, é uma presença espiritual, é segurança que tu tem que ter nas tuas decisões. Porque quando tu ficou na dúvida, impacta tudo. Impacta, as coisas não mandam, teus caminhos fecham, tudo que tu faz dá errado. E o porquê que dá errado isso? Pela tua insegurança, instabilidade. Isa, está aqui o botão verde. O botão verde está na minha frente. E eu tenho que simplesmente apertar. Agora, quando eu fico naquela, vou ou não vou, vou ou não vou, eu perco o tempo. E talvez quando eu vá apertar o botão, já seja tarde demais. Nunca é tarde para você agora pegar o teu telefone, apertar no 3, 3, 20, 12, 50 e agendar até o horário. E vamos fazer diferença. Sabe que ontem, eu estava conversando com o Augusto, eu fico feliz com o sucesso das pessoas que me procuram. Eu vou falar uma coisa aqui, eu não vou dar nomes, tá gente? Porque isso, na realidade, ele é um dos grandes empresários do Brasil. E eu vendo, surgiu uma matéria sobre ele, que ele é como um empresário misterioso. Muita gente já sabe que é um empresário misterioso. E ele está na Forbes, entre os maiores milionários do Brasil. E eu fico feliz. Porque aqui dentro do Ilê, eu vi muitos contratos de empresas desse empresário na mesa do Búzio e na mesa de cartas. E ali eram tomados decisões. E esse homem hoje, que os orixás dêem sempre saúde para ele, para ele e para a família dele, que é uma pessoa que eu admiro, é um dos grandes empresários lá fora, no exterior, na China, na Índia, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, no Uruguai, no Argentino, e tudo passava, e aqui no Brasil, passava no Ileuxo Bocó. Não vou citar. E eu fiquei muito feliz de ver ele fazendo parte da Forbes. Sei que ele não gostaria de estar lá, de se mostrar. E a Forbes, para quem você não sabe o que é Forbes, é uma revista, né, Isa, que diz quem são os maiores milionários do Rio Grande do Sul do Brasil e do mundo. Quais são as empresas top. E eu fico feliz. Eu sei que ele não ia gostar de estar lá, de o nome dele aparecer. Porque o negócio dele não é aparecer. E eu fico feliz que esse homem foi um homem que a gente sempre deu suporte espiritual, religioso, energético. Agô. Então eu estou dizendo para vocês todos que são empresários, não importando o nível. Pode ser um rapaz que vende cachorro quente. Pode tirar a Forbes daí. Obrigado, obrigado. Tira a Forbes daí. É não importando, sabe? Porque o Ile é muito interessante. Aqui vem do dono da carrocinha de cachorro quente ao dono de banco. E vem, aqui em casa tinha dois donos, dois banqueiros que frequentavam a casa anos atrás. Teve uma ocasião que aqui em casa parecia a reunião da Fiergs. Estava o diretor e vários outros que tudo se acharam aí por acaso. E aí todo mundo se defende, gente. É isso que eu quero dizer para falar. Mas se o pessoal não é que sua casa é mais rica, não esquece. Já falei que não. Eu estou dizendo que a casa de religião é uma casa de povo. E povo não olha o saldo, o extrato financeiro ou a sua riqueza. É porque ele é homem, é mulher, é ser humano. Agora muitas pessoas buscam. Que é o caso da nossa amiga Isa. Tu tem que ter esse diferenciamento. Agora, quer fazer esse diferenciamento? Seja feliz. Tu tem potencial para isso. Te prepara. O EBO é um excelente trabalho. Agora vamos consultar e realizar isso. Porque eu tenho certeza que muita coisa muda nesse tênis. Isa, de Oxum, quero saber essa simpatia, Isa. Então, posso fazer daqui? Pode, Isa. Fica à vontade, a casa é sua. Olha, veja como é simples essa simpatia que pode ser feita em qualquer momento para defender e proteger a tua casa ou a tua empresa. Vamos precisar do quê? Um recipiente com água pura e três pedrinhas de carvão. Só três. Colocou as pedras de carvão na água, deixe lá, próximo da porta de entrada, no chão ou em algum móvel, mas nunca acima da cabeça. Quando esse carvão baixar, quando essa densidade se mostrar saturada, despeje num verde limpinho, lave o recipiente e espere mais alguns dias, se for preciso repetir a simpatia. E uma dica, né, Isa, que é importante, tá, gente, fazer isso aí, mas isso aí tem que ser jogado para fora de casa, não bota no chão ou no chão. Sim. Isa, foca ali na Isa, foca a câmera que estava... Não, fica a Isa. A outra câmera que estava focando na Isa ali, na simpatia. Isso ficou lindo, Isa. Dá até um jogo de barja assim, é fantástico. Muito obrigado, Isa de Oxum. Tá aí a Isa Simpatia, você confere lá no Facebook e no Instagram também. Dicas de simpatia para você que acompanha. Bom, vamos pedir no outro WhatsApp hoje, vamos só tentar rodar mais no WhatsApp, Isa. Roda o WhatsApp. Gostaria de saber se eu vou ter o meu transplante renal ainda esse ano. Transplante o quê? Transplante renal. Olha, é uma pessoa que está, então, aguardando, né, por essa renovação de vida, por essa questão urgente de saúde, que é o transplante renal. E a gente tem boas notícias aqui, viu? Ao que tudo indica, minha querida, esse transplante, essa tua cirurgia, vem sim esse ano com a benção dos orixás. Mas também te sugiro, faça uma segurança de saúde para respaldar esse teu momento. Aí, gente, para você que quer participar do programa, manda um recado pelo WhatsApp, liga agora e a gente responde para você. Roda o WhatsApp. Boa tarde, nasci no dia 2 do 4 de 1989. Eu estou grávida de 8 meses e eu gostaria de saber se vai dar tudo certo na hora do parto, se a minha bebê vai nascer bem. Querida, querida, eu acho que é o primeiro filho, né, Isa? Provavelmente sim. A vozinha dela é coisa querida, né? Querida, sim, vai dar tudo certo, sim. Eu só te vejo muito ansiosa. Relaxa, tá? Relaxa. Mãe Oxão te abençoe. Mãe Oxão está falando que vai dar tudo certo, mas tu, muito ansiosa, relaxa, por favor. Depois conta para nós como é que foi o parto. E a tua bebecinha vai nascer com saúde. E aí, mãezinha? Beijo do Pedro. Depois até traga bebê aqui para ser apresentada para Oxum, né? Ah, sempre é bom, né, Isa? É sempre um bom axé para ti e para ela. Para você que é mãezinha e tem fé, olha, eu vou levar lá para mostrar meu santo para Oxum. Isso traz... Não precisa de não dar consulta, hein, Renato? Só diz que quer apresentar os santos para... A criança para Oxum. Que é para dar proteção. Isso é uma tradição das casas de religião, tá bom? Olá, Pedro. Te assisto todos os dias e gostaria de realizar uma teleconsulta para conversarmos. Para conversar mais contigo. Meus netos colocaram a venda no terreno que pertencia ao meu falecido marido. Tem alguma energia negativa que impede essa venda? Eu não recomendo que a senhora faça a teleconsulta, tá? Não, não, não vejo essa energia negativa nesse sentido que a senhora está colocando. Os netos fizeram a venda no terreno que foi de seu falecido esposo, tá? E eles não conseguem vender. Eu não, não estou vendo falecido aqui na volta do terreno, não. Estou vendo caminhos trancados. Você tem que abrir os caminhos lá para que saia essa venda. Estou torcendo aí para a senhora, tá bom? Vamos chamando o WhatsApp, roda ali para mim que temos tempo e muito WhatsApp. Olá, boa tarde. Eu me chamo Lohaine, nasci no dia 4 de maio de 2002. E esse ano eu quero muito saber o que que 2023 reserva para mim no quesito de vida amorosa, acadêmica. E, bom, quero saber se tem algum empecilho, alguma coisa mal que possa me impedir de conquistar as minhas coisas. Para esse ano. Minha querida, com 20 anos a gente pode tudo na vida. Com tudo, 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 tudo. Relaxa, tua ansiedade aí está sendo o teu grande problema. O ano vai ser um ano positivo, um ano de desafios, de desafios, de conquistas. E calma no amor, estou muito sedenta por ele. O resto está tudo bem, tá? Relaxa que vai dar tudo certo, tá bom? Então, liga para nós qualquer coisa, agenda horário, vamos conversar. Roda o WhatsApp. Boa tarde. Estou passando por um momento bem difícil, bem delicado da minha vida. Gostaria que, se possível, que vissem a minha situação atual. A data de aniversário é 13 de 12 de 69. Axé. Axé, meu amigo. Isa, olha comigo, tá, Isa? É a Oxum aqui pedindo muita primeira harmonia na tua vida, tá? É o que eu estou anotando aqui, Isa, que o pouco que deu para ver aqui nos busos, nessa consulta, que é rápido aqui, tá, gente? A consulta, nós temos aí 30, 40 minutos para se aprofundar no teu problema. Agora, ele teve perdas, coisas que fugiram da mão dele, do domínio dele, e ele se sente um homem hoje um tanto perdido. Mostra aqui, que é isso que eu quero confirmar contigo, que tem umas demandas aí com esse homem. Tem umas demandas de coisa de mulher, hein? Que te atrapalhou na tua vida. Isso, coisas do passado, mas eu noto que tem que mudar. E isso tem condições de mudar, meu amigo. Significa resgatar algumas coisas, a tua espiritualidade em especial, ter mais fé. Horas a gente ganha estropeço na vida, a nossa fé até balança, sabe? Mas é a hora que a gente passa por aprovações, testes. E esse teste diz o quê? Eu tenho que levantar a cabeça e seguir em frente. Aquela mãozinha invisível que te levanta, é tempo para o porixá. Agora ele quer te levantar para que tu caminhe. Isa de Oxum. É, eu vejo realmente como questão principal aqui, desse esvaziamento de energia e das dificuldades pela qual o senhor está passando, a questão de focar na sua parte espiritual. E aí nós não estamos falando em religiosidade, nós estamos falando em espiritualidade. Que é o todo, né? Que é o todo e que é aquilo que nos dá o alinhamento e o equilíbrio. Então, faça uma avaliação, reflita mais sobre a sua questão espiritual e se desfaça de carmas e de demandas. Está aí a dica da Isa, então, muito importante para vocês. E também para vocês fazerem uma reflexão. Na vida que horas é fundamental, né, Isa? Está aí. Vamos rodando o WhatsApp. Hoje é só o WhatsApp. Quero lembrar a todos que você pode agendar a sua consulta através do nosso telefone que está no ar. Aproveita a promoção, tem desconto em trabalhos e consultas para você. Aproveita agora. Liga lá, liga agora. Roda o WhatsApp. Oi, eu sou de Novo Hamburgo. Meu nome é Maria Silveira, 13 de 7,64. Queria saber da minha saúde e por que eu ando tão desanimada, sem vontade de fazer nada. Minha querida, eu nunca vi esses buscos tão fechados como eu estou vendo hoje, hein? Olha, eu não sei se vocês estão tudo carregados, atrapalhados, mas os buscos aqui só dão... Porque a gente observa, tem dias, os buscos abrem todos abertos, hoje só fechados, fechados, fechados. Um atrás do outro. Primeiro, eu tive um muito frágil, uma fragilidade muito intensa, tá? Uma pessoa emotiva, sensível, que parece que não está suportando as dificuldades que vêm criadas no caminho da gente, né? Horas a gente está... Você se pergunta, será que criaram ou fui eu que criei? Esses empecilhos que não te deixam crescer, te acordar e lá ficar cansado. E dois, sim, uma fragilidade espiritual é uma perturbação espiritual. Eu te vejo com medo na realidade. Eu não sei se todo esse cansaço que tu sente não é reflexo de temor. Que horas o corpo age de uma maneira muito estranha, né, Isa? Olha, se te dá um sono, 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 tu não quer encarar o amanhã, Isa? É, não dá nem para a gente denominar aqui depressiva, mas desmotivada. Impotente. É, impotente. Sem energia, sem pique, sem força. E o jogo está te dizendo objetivamente, tu precisa de ajuda. Sozinha, tu não vai conseguir dar esse salto e entrar num novo ciclo de estabilidade, de sossego e de bem-estar. Marca a tua consulta. Isa, Dilchon, por isso que eu digo que a gente tem que ter TT. Não importa a época, tem que ter TT. Como dizem os gurias, tem que ter sangue no olho. Se não tiver sangue no olho, não vai dar. Tem que ter vontade. Tem que ter ânimo. Não pode só querer ficar deitado. Hoje eu acordei sete horas da manhã. No horário que eu acordo no verão. Sete, sete e meia. Uma dor nas costas, Isa. Mas eu acordei bem. Porque eu sabia que eu precisava do banho para iniciar o dia. E você está aqui com você. Que até ficar deitado demais, dói o coro de qualquer um. Principalmente se passou dos 15. Então, olha. Cuida. Fé nessa hora. Muito axé para você que está em casa. Me assistindo. Quero lembrar a todos. Que você nessa... Por isso que eu gosto do meu Santos. Oh, meu Santo Antônio. Oh, meu preto velho aqui comigo. E essa tosse que não me larga da irmão. Oh, ar-condicionado bandido. A minha Nossa Senhora. Minha mãe Oxum. Meu pai Oxum. Muito axé. Muito axé. Pá saúde para você. E a gente vai encerrando o Algo Mais de hoje. Com muita energia. Coisas boas. E liga para nós que eu te espero. E um beijo do Pedro. E um beijo do Pedro. E um beijo do Pedro.